Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Boli o tema Pequena sereia vai ser o rosa com azul tífone, veia tífone não sei qual é o tífone forma 20 para 20 pessoas até de 5 contra de 5 recheio de ninho com chocolate e morangos esse bolo foi recheado por aqui parece que tem 4 minutinhos eu comprei morangos cedo meia dia pedi para fazer 11 horas só que nosso recheio ele é bem consistente aí eu coloquei o recheio morango, coloquei meu no freezer para poder firmar direitinho perfeito, perfeito, perfeito só vai dar errado se o recheio ficar mole, aí não tem problema é para quem não confiar pode fazer aquela barreira de contenção para poder não vazar mas o meu não vaza não só se eu errar mesmo no recheio é errar como? colocar leite a mais ou não? é ou esquecer o trigo muitos perguntam porque eu uso trigo na receita é para o recheio ficar firme consistente mais rápido e não tem problema nenhum não tem gosto de nada normal qualquer dia eu vou gravar dois não, um só porém com dois recheios sacou mãe? vou gravar um recheio com trigo e um sem trigo faz para as pessoas verem a diferença é muitos não sabem o motivo de usar trigo por que não usar amido de milho mais ainda porque o gosto fica tipo de lingal mas não fica legal é mesmo mas não está legal fica gosto de lingal por isso que eu não uso nesse caso o trigo não fica pessoal só fica um gosto se você colocar muito uma colher né se você colocar três colheres aí sim vai ficar gosto só que só que fica normal viu quando eu falo assim uma colher é uma colher cheia se colocar três colheres em um aqui vai ficar gosto de trigo fica bom com tudo se colocar mais não vai dar errado também com certeza nem com trigo tudo se colocar mais na receita não vai dar errado pode ser mais gostoso se tiver colocou errado não vai dar errado para cada camada de recheio eu coloquei uma caixinha de leite condensado caixa que é normal viu 250 gramas de leite uma colher bem cheia de farinha de trigo uma colher de margarina duas bem cheias de leite em pó e coloquei um monte de cacau de pó aí a mãe cortou quantos morangos? cortei 6 gramas 6 morangos grandes a mãe cortou aqui aí eu misturei o leite ninho não cheio nem pronto quando a managa é pequena a gente coloca mais né mas como é grandão também não pode colocar monte senão fica fraco o recheio é massa viu acaba enfraquecendo o recheio muito cuidado também para quem não sabe pessoal o recheio ninho pode ser serve como uma base viu o que que é uma base? base é um recheio que você faz qualquer tipo de recheio entendeu? chocolate, coco olha as ideias hein chocolate, coco, ameixa, abacaxi, morango, amendoim, bombom gota de chocolate, nutella pode misturar entendeu? o que quiser o que achar que deve colocar pode colocar no recheio ninho ele é bem versátil é bem legal de trabalhar seguindo certinho não dá erro a receita muitas pessoas falam que já usa bastante que meu povo gosta eu mesmo uso sim viu eu sempre estou mudando assim tentando mudar só que é do meu jeito pessoal viu eu gosto de eu mesmo fazer aqui minhas mudanças e colocar igual a massa mas sempre estou tentando mudar estou tentando até achar um ponto que eu acho que está para mim perfeito entendeu? onde eu achar o ponto da massa perfeita já era imagina a massa perfeita deixa ele perfeito com meus bolos simples cadê? pegar aquele faz um zigue-zague fica bonitinho cadê? sai enganchou aqui pegar aqui a triângulo gosto muito dessa espátula viu pessoal? muito mesmo ele é uma que você se você estiver passando a peito com o chantilly que não estiver dando ponto certinho pode dar uma vez fazendo ela se estiver poroso aqui ó rapidinho acerta ó acabei aqui vou só fazer o zigue-zague assim ó tá vendo? eu não gosto daquele wave muito grosso viu? não gosto gosto desse mais básico mesmo não ficou bordinha? então beleza pegar aqui a quebradinha que quebrou que quebrou? não quebrou a todas que eu uso tem uma pele dentinho, escadinha que quebrou tá? 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 vou mostrar aqui como eu faço o meu tífone tá bom pessoal? faço fácil porque assim tífone é uma cor que sai pouco então eu não gosto de comprar um corante tá cor tífone só pra ficar aqui pra usar de base de cor então eu já faço mesmo como sempre eu só não coloco borda no bolo quando o cliente exige olha, eu não quero com borda eu não coloco nossos bolos básicos simples porém bem feitos uou uou ó que bonitinho prontinho deixa eu separar aqui agora vou partir para o tífone vamos lá vou tirar aqui ó deixa eu ver o que é a criação 5 para as 11 ela marcou primeiro no meio dia até ontem se poder fazer 11 horas só que como o morango que eu comprei ontem não mereceu um bônus eu tive que ir na rua comprar outro e não pude sair lá de cedo porque eu tinha outro bônus pra fazer aí eu falei ó deixa marcado para meio dia se algum minutinho eu terminar antes a gente vai ver ó acho que tá muito aqui, deixa eu ver tá muito tá vendo aqui ó deixa eu mostrar certinho aqui ó eu vou usar o azul da Iceberg o que eu usei foi o rosa da Iceberg também viu ó aqui o azul viu o azul azul normal 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 tá meio fraco e eu quero um pouco mais forte aqui ó O que é um tifre? É um azul desverdeado, um verde azulado. É isso. Esse está fraquinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pingar aqui um pouquinho do verde. Eu acho que o azul está fraquinho. Do amarelo. Só um gotinho. Deixa eu mostrar aqui. Só um gotinho que eu pinguei. Está vendo? Uma gota. Eu vou. Porque eu acho que o azul está fraco. Vou colocar um pouco mais de azul. Mais azul um pouquinho. E mais um gotinho do verde. Quando eu falo é um em um. Um gotinho. Estou testando. Por que ele tem que testar aos poucos? Se você testar forte, ele vai pode perder o ponto. Pode passar da cor que você quer, viu pessoal? Você vai ficar com os poucos até chegar ao ponto que você esquece. É mais fácil você consertar uma cor fraca do que consertar uma cor forte. Entendeu? Então, sempre eu... Olha, aqui está duro já. Olha aqui. Olha que ele ficou muito bonito. Viu? Sempre é mais fácil consertar uma cor fraca do que uma cor forte. A cor forte, eu tenho que colocar chantilly. Vai gastar. Então... Até o bico 1M, viu? A gente precisa. É tipo 1M. Ele é um pouquinho mais fino do tamanho. Eu gosto muito desse bico. Para fazer, só deve ter a decoração de cima da parte de baixo. Olha, mãe. Oi. Tem vasinha com o caso de bolinha branca? Tem, né? Ou não? Você tem água? Como que faz? Olha aí. As travelas em branca? Tem o... O pãozinho? Com pãozinho? Só achou que a dinâmica. Tem? Tem. Tem? Olha, vou pegar aqui a frente. A frente aqui está boa, viu? Aqui. Então, aqui é o seu fundo. Tem, né? Aqui é o fundo, ó. Aqui é certinho. Não está mostrando, não? Não está, não. Ah, tá. Ó. Leve o zigue-zague. Tá bom? Esse aqui é uma coisa, ó. Era para eu bater aqui o pózinho rosa antes de colocar o azul. Eu já era. Prontinho. Entendeu, mãe? Não, não. Esse aqui eu vou usar antes, ó. Já foi. Tem que cortar aqui. Vou... Para não... Cai muito no azul. Ó, um pote assim, pessoal. Dá para decorar uns 4, 5 bolos, viu? É para decorar assim, colocando o tanto normal, né, mãe? É. Se for encher o bolo de pó rosa, vai gastar mais. Eu falo decorar o tanto normal. Não tinha já encher o nome? Tinha muito pouquinho. Eu queria umas 10, só precisa ser muito de mim, não? Ah, tá. Não, não. Tá bom. Acabou que eu vou usar dentro do finalzinho. Deixa eu olhar aqui. Não, até uns 5 bolos. Tá vendo? Ó. Ó, plaquinha. É, Lívia Maria. Deixa eu escofar a frente que eu escolhi. Aqui, aqui atrás, aqui na frente, ó. Tá bom? Hã? Não posso ver, tá bom? Assim, mais, assim, mais. Tá tão pouquinho. Tá bom? Tá mostrando? Aqui é só que eu mostro assim, viu? Tá vendo a cor? Ó. Ó a cauda. Tá vendo? Bem parecido, viu? Pode ver se não cai, né? Eu já tirou. Hã? Pode ver se não cai. Aqui, meu. Tá um pouquinho. É meu. Nove anos. Ó que bonitinho tá ficando. Vou pôr aqui o peixe, que é mesmo, não sei. Qual? Esse aqui? Não. Não. É mesmo. Não fica vazio aqui atrás. Mãe, tem as bolinhas ali, as pérolas. O pó, né mãe? Uhum. Pérolado. É. E as bolinhas chocobol. Brancas. Bom, meu irmão, o bolo? Tá. Ótimo. Lindo. Onde estará você? Prontinho. O bolo feito, apenas 13 minutinhos, sem cortes, sem efeitos especiais, sem efeitos especiais. Eu tirei isso. Bora. Ó. Ficou legal, mãe? Uhum. Cor bonita. Muito efeito. Eu gosto muito desse rosa da Andy, pessoal. Ele é muito, né mãe? Muito bonito. É demais, né? Tá vendo aqui? É um efeito de baixo. Eu não gosto de usar aquela parte da ondinha com aquele bico pétala, viu? Eu não gosto. Gosto com bico, esse bico fica, acho que, mais bonito. Uhum. Tá bom, mãe? Tá, ótimo. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus te abençoe. Muito obrigado, pessoal. É um bom dia pra todos. Bom dia. Tchau, tchau, tchau.